Olá, boa noite. O drama das águas. Chuva diminui, mas ainda há risco de alagamentos e centenas de famílias seguem fora de casa. Rio Grande do Sul bate recorde nacional de transplantes. No Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama, um alerta para os homens. O risco dos jogos pela internet que levam os jovens a experiências extremas e podem até matar. E os bichinhos diferentes que são companheiros de estimação dentro de casa. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A chuva começa a diminuir no estado, mas o número de cidades e moradores prejudicados não para de crescer. São 25 mil pontos sem luz em todo o Rio Grande do Sul. E segundo o último balanço da Defesa Civil, 63 municípios foram atingidos pelo mau tempo. 17 a mais que o levantamento de ontem. Centenas de famílias precisaram deixar as casas. Algumas delas em Cachoeira do Sul, na região central. A reportagem da TV Cachoeira voltou à Vila Piquiri, onde a água baixou, revelando um cenário desanimador. O Juliano está no abrigo do pavilhão comunitário e percorre comigo o caminho que nos leva até o que sobrou da casa dele. Ele nos convida a entrar na casa e faz questão de mostrar o pouco que tinha e o quanto a água destruiu. No assoalho, muita lama. Não devo salvar nada? Não. Nada. O cartão postal do Piquiri, o prédio da escola de ensino médio que aguarda a inauguração, também ostenta uma visível marca da água na parede. O armazém e a casa da Lina também foram atingidos. Muitas mercadorias foram perdidas. Os eletrodomésticos, que também molharam, passam por avaliação técnica. E os móveis atingidos, ela já considera descartados. Nunca, nunca tinha visto um enchente dessa. Dava, mas aqui em casa não, né? Nunca pegou, entendeu? A invasão da água na Vila Piquiri, segundo a Defesa Civil, atingiu 50 casas e desalojou 20 pessoas. O pavilhão comunitário está servindo de alojamento para as famílias. Eles foram tirados de casa às pressas e não conseguiram salvar praticamente nada. Mas a solidariedade das pessoas vem de todos os lados. Voluntários se mobilizam e doam roupas e alimentos. Os registros da Vila Piquiri, debaixo d'água, recebendo socorro da Defesa Civil e do Exército, chocaram e comoveram muitas pessoas. Se não abrir galerias para frente na BR, isso aqui vai ser recidente, vai acontecer por mais vezes. Claro que foi excepcional essa tromba d'água que caiu ontem, né? Não é todos os dias, mas o ano passado, na mesma época, aconteceu. Clima de angústia e famílias desalojadas também em Montenegro, a 45 quilômetros de Porto Alegre. O Rio Caí está com um nível bem acima do normal e tende a subir. Agora à tarde, a Prefeitura decretou situação de emergência. Um dos pedidos da equipe da Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania é de que a população faça doações de roupas, calçados, materiais de higiene e limpeza e brinquedos para as famílias atingidas pela cheia. A gente pede a toda a comunidade montenegrina, faz um apelo inclusive, que venham para cá, não fiquem em casa. Quem tem criança, quem tem idoso, por favor, venham para cá, serão muito bem acolhidos. As famílias que foram retiradas das suas casas estão alojadas no Azulão. 74 pessoas estão no local. A dona Suzana é uma delas. Esta é a sexta enchente que a moradora do bairro industrial enfrenta. Até pensei que nem ia ser salvadas de enchente, né? Daí, o que acontece? Daí a gente vem, o meu filho tira a gente, né? Para eles ficarem lá, que não tem condições, nós vamos deixar tudo lá. E eles vão ter que vir para cá, porque é risco lá onde eu moro, né? A dona Tereza também vive a mesma situação. Ela relata que acredita ter perdido todos os pertences, porque dessa vez não deu tempo de retirar nem levantar os móveis na casa. A aposentada reside há 30 anos no bairro industrial e se emociona ao contar a situação que está vivendo. Eu nunca perdi nada ali em casa, eu estou sempre livrando anos. Dessa vez eu já andei mais enchendo, tá? Eu perguntei tudo. Eu sou sozinha. De acordo com a empresa Tanaki, que faz as medições do rio Caí, às 3 horas da madrugada de hoje, as águas pararam de subir, estabilizando em 6 metros e 32 centímetros, acima do nível normal. Até as 9 horas da manhã, quando foi feita uma nova averiguação, a enchente já havia baixado 5 centímetros, chegando em 6 metros e 27 centímetros. Não para de chover, tanto em Montenegro quanto nas nossas regiões vizinhas aqui. Então, provavelmente, tende a subir um pouco mais a água. Foram presos 5 traficantes que comandavam a venda de drogas no Morro da Aparecida, em Viamão. Eles foram detidos na operação policial batizada de A Grande Família, termo usado pelos criminosos para falar da quadrilha em que atuavam. A polícia apreendeu drogas, armas e munição. O grupo era investigado há cerca de 7 meses e também é apontado como responsável por diversos homicídios ligados ao tráfico. Amanhã, a chuva para e o sol volta a aparecer na região metropolitana. Mas o dia vai ter predomínio de tempo nublado em Porto Alegre. A temperatura não deve passar dos 23 graus. Quinta-feira de muitas nuvens e algumas aberturas de sol também em Novo Hamburgo, onde a máxima chega aos 25. Já no litoral norte, ainda podem ocorrer pancadas de chuva passageiras. Os termômetros marcam entre 17 e 24 graus em Tramandaí. Ainda nesta edição, cães e gatos já não são mais os preferidos para muitas famílias. E depois do intervalo, prevenção contra o câncer de mama também é assunto para os homens. Nós já voltamos. A quinta-feira vai ser de tempo nublado, com algumas aberturas de sol na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, as temperaturas ficam agradáveis. Máxima de 25 graus. Santa Maria também vai ter um dia de sol entre muitas nuvens. Os termômetros marcam 15 graus ao amanhecer. Mesma condição em Cachoeira do Sul, onde a máxima amanhã não deve passar dos 24 graus. Filas e revolta. Beneficiários do Bolsa Família da Capital protestaram contra a demora no atendimento para a atualização do cadastro único na sede da Fundação de Assistência Social e Cidadania. O recadastramento é necessário para manter o direito às verbas federais. Eles reclamam do número insuficiente de senhas, limitado a 100 atendimentos por dia, e do pouco prazo para concluir o processo, que termina no dia 21 de outubro. Em nota, a FASC informa que vai contratar mais 40 funcionários para agilizar o serviço e estender o prazo para recadastramento até o final do ano. Nesta quarta-feira, dia mundial de combate ao câncer de mama, o nosso alerta não é apenas para as mulheres. Mesmo com estatísticas epidemiológicas prioritariamente femininas, a doença também pode afetar os homens. As causas genéticas da enfermidade não fazem distinção de gênero. Por isso, as dicas de prevenção e diagnóstico precoce valem para todo mundo. Seu Cleo teve diagnóstico de câncer de mama masculino em 2013. A doença é um forte indício de câncer genético. Em tratamento no Hospital de Clínicas, passou a ter também o acompanhamento do grupo de oncogenética do hospital. Com isso, seus familiares puderam fazer o teste que detecta a predisposição genética e permite estratégias de prevenção antes mesmo que a doença se manifeste. Uma de suas filhas testou positivo e já está em tratamento. A possibilidade de livrar seus filhos do mesmo sofrimento seu e de seus antepassados é um alívio. Eu sinto gratificado sobre esse ponto do hospital, o pessoal dá essa força para a gente aqui. A doutora Patrícia Prola é a coordenadora da área de oncogenética do Hospital de Clínicas. O teste é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento de estudos do grupo, mas não é pago pelo SUS. Agora, uma parceria com uma indústria de azeite de oliva vai repassar parte das vendas do produto para essa área de pesquisa. A gente espera ter um recurso adicional que permita a gente testar mais pessoas. Se possível, a gente vai continuar com as pesquisas, se tiver recurso. E além das pesquisas, a gente conseguir complementar os testes que faltam com essas doações. E claro que a nossa meta é que algum dia a gente possa realmente ter o SUS incorporando essa tecnologia para a prevenção. 10 a 15% dos casos de câncer estão ligados à genética. O histórico familiar é um indicativo, mas em casos bem específicos. Uma história familiar muito importante, tanto materna quanto paterna. A história paterna conta da mesma forma. Então, assim, eu tive um câncer de mama, minha mãe teve, minha prima teve, minha avó teve. Então, isso sempre tem que levantar a suspeita. E o médico que está acompanhando aquela paciente, seja um ginecologista, um mastologista, um oncologista, tem que pensar que isso possa ser editar e encaminhar para uma avaliação. O exame está disponível em laboratórios privados ou conveniados e pode chegar a custar até 5 mil reais. Novo título para o Rio Grande do Sul e, dessa vez, é na saúde. No ano passado, o Estado bateu o recorde nacional de transplantes. Foram realizados quase 67 procedimentos para cada 1 milhão de habitantes. O número se compara a países como Canadá e Portugal. Há 13 anos, ele carrega no peito o coração de um desconhecido. Se não fosse a bondade de uma família estranha, talvez hoje Pablo não estivesse vivendo o seu grande sonho, o de viver. O grande dilema do transplante é esse, sabe? O principal dilema é que a gente tem que torcer que uma família tenha consciência de doar os órgãos de um ente querido que tenha falecido. Aí a gente vê naquela situação limite e ainda tendo que torcer para que uma família tenha esse gesto nobre. Hoje o Estado possui 20 pessoas na lista de espera por um coração. Em média, cada paciente permanece na fila por seis anos. Mas para receber o órgão, é preciso estar com o corpo e a mente saudáveis. Segundo este médico do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, a cada 200 pessoas, apenas uma está apta a receber um novo coração. Ele é o mais complexo porque, devido ao período extremamente curto que a gente tem de retirar o coração do doador e levar até o receptor, que é sempre um paciente que está em um estado muito grave. Então, a gente, assim, a grosso modo a gente tem ao redor de, no máximo, de quatro horas entre o órgão sair do doador e chegar efetivamente com a cirurgia já feita no receptor. Então, é um período muito curto, tá? Isso torna bem difícil, assim, restringe o que temos de doador e torna o procedimento complicado tecnicamente. No ano passado, o Rio Grande do Sul registrou um aumento de quase 10% nos transplantes em relação a 2014. Em 2016, novos dados mostram que o crescimento continua. Só no primeiro semestre do ano, os de fígado aumentaram em 20% e os de rim em 8%. 90% dos pacientes são financiados pelo SUS, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Mas, independentemente do procedimento, a recuperação é um desafio tão importante quanto a própria cirurgia. Existem momentos, inclusive, que eu realmente esqueço que sou transplantado, né? Porque minha qualidade de vida é muito boa, eu tenho uma vida boa, consigo fazer basicamente tudo igual a uma pessoa normal. Só, claro, eu me lembro todo dia, duas vezes ao dia, quando eu tenho que tomar minhas medicações. Que, infelizmente, são para a vida inteira, né? E, claro, eu tenho um vínculo muito grande com o hospital, tenho que fazer meus exames periódicos, mas isso também, hoje a gente não consegue fugir. Talvez no futuro isso melhore. No país, o transplante só acontece com a autorização por escrito de um familiar. Há dois tipos de doadores. O paciente vivo, que doa um dos rins, parte do fígado ou do pulmão e medula óssea. E o com morte cerebral, diagnosticada por dois médicos de áreas distintas. Santa Casa de Porto Alegre comemora 213 anos de história. O aniversário foi celebrado com uma missa nesta quarta-feira. A Santa Casa é o hospital mais antigo do Rio Grande do Sul, referência internacional em diversas áreas. Atualmente, é a única instituição no Brasil a realizar todos os tipos de transplantes de órgãos. Dos quase 1.100 leitos disponíveis, 60% são destinados ao SUS. A morte de um adolescente de 13 anos em São Paulo esta semana acende o alerta para um jogo muito perigoso. Gustavo Detter se enforcou depois de perder uma partida na internet. Ele praticou o chamado choking game, o jogo do enforcamento, que tem levado muitos jovens à morte. Os riscos da prática foram tema de atividade em uma escola aqui da capital. A internet está cheia de vídeos de gente praticando o choking game. Consiste em sufocar a pessoa, impedindo que o oxigênio chegue ao cérebro, o que causaria euforia por alguns instantes. O problema é que a prática pode ser mortal. O risco é maior quando o próprio participante tenta se estrangular. O menino que morreu esta semana em São Paulo foi desafiado por outros adolescentes enquanto jogava na internet. Os jovens sabem, esse tipo de desafio é frequente. Eu imagino que é a mesma coisa quando está em uma piscina e propõe quem fica mais tempo sem respirar debaixo d'água. Tem o desafio e quem não tem a cabeça muito forte, não tem um posicionamento firme quanto a isso, acaba cedendo só pelo vou ganhar o desafio, entendeu? E aí acaba não medindo as consequências, né? Esta escola de Porto Alegre debateu o assunto hoje. As alunas apresentaram estudos sobre a influência dos jogos online e o que fazer para evitar que os jogos em excesso ou os perigosos prejudiquem os adolescentes. Tem que ser ciente, né? Tu não vai entrar em desafios porque um grupo está desafiando. Tem que entrar no desafio se tu quiser, né? Não por ser influenciado, querendo fazer o que o grupo quer para te ser aceito. Então tu não entra na brincadeira e seja quem tu é. Mas e o que os pais devem fazer para evitar que os filhos sejam vítimas do choque em game? Devem estar atentos a sinais como marcas no pescoço, fortes dores de cabeça, desorientação, cordas ou cintos amarrados aos móveis do quarto ou a presença injustificada de coleiras de cachorro nos armários. E vigiar, mesmo quando eles estão em casa. Antigamente, quando as crianças iam brincar fora, no pátio, alguma coisa, os pais queriam saber. Quem é esse amiguinho que está contigo, né? Será que esse garotinha é legal e tal? Hoje em dia, como é online, os pais não sabem nem quem está jogando. Muitas das vezes, por estar na segurança de casa, os pais se despreocupam um pouco porque sabem que ele está cuidado, está dentro de casa, está no quartinho dele, eu sei onde ele está. Só que essas relações são mais perigosas. Porque essas crianças, hoje em dia, têm jogado com pessoas do mundo inteiro. Eu aconselho a não fazer isso, mesmo porque depois eles ficam zoando na tua cara, mas não faça isso, porque a vida vale muito. O uso do celular ao volante vai passar de infração média, com 4 pontos na carteira e multa de R$ 85,13, para infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira. A mudança vale a partir de 1º de novembro. Em Porto Alegre, esse tipo de infração teve um aumento de mais de 30% entre janeiro e agosto deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Amanhã, a instabilidade se afasta e o tempo abre na fronteira oeste do estado. Em Uruguaiana, a temperatura deve chegar aos 25 graus. Já em São Borja, ainda pode garoar ao amanhecer. Depois, o dia alterna períodos de céu nublado com aberturas de sol. Máxima de 26. Em Alegrete, nada de chuva. O céu fica parcialmente nublado e os termômetros variam entre 15 e 24 graus. E depois do intervalo? Bichos de estimação nada convencionais ganham espaço dentro de casa. É em instantes. A quinta-feira vai ser de tempo firme na região da campanha. O dia ainda vai ter predomínio de céu nublado, mas o sol volta a aparecer. Máxima de 20 graus. Já em Pelotas, pode garoar logo cedo. Depois, o tempo melhora. Os termômetros marcam 21 graus à tarde. Temperaturas amenas também no litoral sul. Depois de um amanhecer com chuva fraca, a instabilidade diminui e o tempo firma na região. A máxima não deve passar dos 20 graus em Rio Grande. Começou na tarde desta quarta-feira a Fena Trigo 2016, no Parque Integrado de Exposições em Cruz Alta. A oitava edição do evento marca a abertura oficial da colheita de trigo no Rio Grande do Sul. Este ano, a feira reúne mais de 400 expositores. A Fena Trigo vai até domingo. E a expectativa é de que sejam comercializados cerca de 30 milhões de reais em produtos e serviços. Ajudar mais de 600 animais a encontrar uma família não é tarefa fácil. Mas é essa a contribuição da ONG Patas Dadas, que atua na capital gaúcha. E para manter esse trabalho realizado por voluntários, eles precisam de doações. Cerca de 40 animais vivem no canil, mantido pela ONG Patas Dadas, à espera de um dono. Entre eles, a Doralice, uma cachorrinha meiga e de idade avançada. Tem também as filhotes Fanta e Pepsi, brincalhonas e dóceis. Para cuidar dessa bicharada, a ONG conta com o apoio de 60 voluntários, uma atividade que mudou a vida de Valéria. Te juro que eu nunca fui muito amante 100% dos animais. Mas depois eu me encontrei com o meu e vi o quanto é necessário você fazer essa troca. Desde 2009, mais de 600 animais já passaram pelo cadastro da ONG. A gente recolhe cachorros que estão abandonados, estão em condições de vulnerabilidade, com algum machucado muito feio, que não são castrados. E a gente encaminha para adoção. E alguns a gente ainda mantém aqui, enquanto a gente não consegue efetuar essa adoção. E para manter esse trabalho, além do amor e da dedicação dos cuidadores, é preciso recursos. A gente se mantém com a venda dos nossos produtos, camisetas, bótons, marca página, blocos. A gente aceita qualquer adoção, porque a gente tem um brechó também, que a gente consegue bastante dinheiro. E então qualquer objeto que tenha algum valor, a gente consegue vender no nosso brechó. Quem quiser adotar um cão, ser voluntário ou colaborar com doações, pode contatar a ONG pela página do Facebook ou através do e-mail contato.com.br. Toda ajuda é bem-vinda. Ainda tem chance de chuva no norte do estado na manhã desta quinta-feira. À tarde, o tempo firma. Em Caxias do Sul, a temperatura fica amena. Não passa dos 22 graus. Em Passo Fundo, depois de um amanhecer com tempo instável, a chuva vai embora e o sol volta a aparecer entre nuvens. Máxima de 25. Mesma condição no noroeste. O dia começa com mínima na casa dos 16 graus em Ijuí. Ter um animal de estimação nem sempre é fácil. Muitos requerem cuidados especiais e atenção integral. E é cada vez mais comum as famílias que encontram em bichinhos nada convencionais a realização de um sonho ou a satisfação da companhia desejada. A reportagem da TV Fevale, parceira da TVE, foi conhecer histórias assim. Quando se pensa em animal de estimação, logo vem à mente um gato ou um cachorro, certo? Mas e quanto àquelas pessoas que resolvem ter um animalzinho diferente, um pouquinho exótico? É o caso de Jaqueline com um porquinho feijoada. O pet está junto com a família há seis meses e, desde então, só traz alegrias. O meu marido sempre quis ter um porquinho, né? Então, eu aceitei e a gente se interessou. Então, a gente foi pesquisar e correr atrás para saber as informações, onde que tinha. Porque, até então, aqui a gente não tinha visto. Como qualquer outro bichinho, Jaqueline acredita que feijoada retribui o carinho que é dado para ele. E todo esse carinho é um dos benefícios de ter o porquinho. Com dois filhos pequenos em casa, todo mundo se dá muito bem com o animalzinho. Ele não morde ela, ele não rosna para ela, que nem seria um cachorro, né? Não arranha que nem um gato. Feijoada também precisa de alguns cuidados. A pele dele é muito sensível, por isso precisa ser hidratada de uma a duas vezes por semana. A alimentação também é bem controlada. Por causa do seu tamanho, o porquinho não pode engordar muito. Quem também foge do comum com seu animal de estimação é Carmen, dona do coelho Chong. O animal, de olhos vermelhos e pelo branquinho, está com a dona há um ano e meio. Mas, se engana, quem pensa que qualquer um pode mexer nessa fofura? Ele é bem temperamental, né? Tem dias que ele não quer sair, não quer carinho, não quer nada. Mas, quando ele quer, ele quer. Ele que manda, assim, né? Diferente de um cachorro, Carmen comenta que ele não é de fazer festa quando ela chega. Mas, acredita que Chong se encaixou perfeitamente em sua rotina. O afeto que eles têm é muito grande. Afinal, para ela, o coelho é seu melhor amigo. Eu estudo, eu trabalho, então eu não tenho todo o tempo para dar assistência, né? E o coelho, ele é mais ou menos como o gato, ele é mais independente. O veterinário Francisco Costa justifica esse aumento na procura por animais diferentes. Às vezes, alguma experiência ruim com o gato ou cachorro leva a pessoa a procurar outro bichinho. E também, com a ajuda da internet, fica fácil descobrir como cuidar de um animal diferente. Mas só isso não é suficiente. Tu tem que desenvolver uma capacidade de entendê-los a melhor maneira, a técnica de criá-los. Isso é novidade. Isso te instiga. Isso faz tu pesquisar. Tu faz tu melhorar as condições dele. Independente de qual bichinho ou tamanho, o importante é que eles estão conosco para nos alegrar e receber o carinho que temos para dar. É, dá para inovar. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri